Uma aeronave de pequeno porte caiu no aeroporto Carlos Pratos em Belo Horizonte, na região noroeste. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes conseguiram sair da aeronave e não há vítimas. O aeroporto Carlos Pratos opera voos particulares e é dedicado à formação de pilotos. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local. De acordo com a Agência Nacional da Aviação Civil ANAC, a aeronave com matrícula PRTXG foi fabricada em 1980 e pertence a Júlio César Dib da Silva. A situação de aeronavegabilidade consta como normal nos registros. A queda foi na divisa entre um parque ecológico e um aeroporto. O monomotor iniciou a decolagem, mas houve uma pane mecânica, obrigando um pouso forçado imediato. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave pousou de forma improvisada, rodou na pista e atingiu a vegetação. O local do acidente estava isolado até o meio-dia deste sábado e os bombeiros trabalhavam para estabilizar a aeronave para evitar explosões. O avião ficou preso na cerca do aeroporto. A perícia técnica foi acionada. A empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero informou que o avião retornou ao aeroporto Carlos Prats após a decolagem para Curvelo. A nota diz ainda que, ao pousar, a aeronave saiu da pista e ficou na região da cabeceira. Não houve feridos. A pista está interditada para retirada da aeronave, que está sendo acompanhada pelo proprietário e pelos bombeiros. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, disse que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA III, estão coletando dados sobre o acidente. No banco de dados do CENIPA, foram registrados oito acidentes aeronáuticos na região do aeroporto Carlos Prats desde 2009. No banco de dados do CENIPA, foram registrados no banco de dados do CENIPA.